Eu quero, neste momento, meditar com você sobre uma bala perdida. Eu espero que você seja abençoado com esses minutos que nós vamos aqui meditar na Palavra de Deus. O texto de 1º Reis, capítulo 22, do versículo 21 até o 40, ele nos fala de algo que aconteceu com o rei Acabe e o rei da Síria. Havia um único alvo que o rei da Síria, ele queria atingir. O texto aqui de 1º Reis, capítulo 22, fala que o rei Acabe, ele mudou a sua aparência, ele pôs um disfarce, meteu-se no meio dos soldados rasos e entrou na peleja. O seu aliado, que era o rei Josafá, ele não achou necessário fazer o mesmo e, por pouco, não foi morto. A palavra nos diz que aconteceu, porém, que um soldado sírio entesou o arco e atirou ao acaso. A flecha atingiu exatamente o rei Acabe, entrando em seu corpo através de uma pequena brecha da sua couraça e, gravemente, ele foi ferido. E ele, então, foi levado para fora do combate e morreu na tarde daquele mesmo dia. Quando alguém foi lavar o carro na represa de Samaria, os cães, eles lamberam o sangue do rei, porque ali era o lugar que as armas eram lavadas. As armas, naquela época, eram chamadas de prostitutas. Mas foi para se cumprir a palavra de Deus que, através do profeta Micaías, aqui mesmo, no 1º Livro de Reis, no capítulo 22, no verso 17, e também Deus usou o profeta Elias e falou sobre o rei Acabe também, no 1º Livro de Reis, capítulo 21, verso 19. Os dois, Micaías e Elias, eles haviam predito, movidos pelo Senhor, o que aconteceria com Acabe, com Jezabel. Então, veja, tanto o disfarce como a armadura do rei Acabe não foram suficientes para proteger a vida do rei de Israel. A bala perdida fez desmoronar todo o esquema montado pelo rei Acabe. Agora, observe também que coisa interessante. Na mesma página da Bíblia em que se lê a triste experiência do rei de Israel, também encontra-se a história do fracasso de um dos projetos do rei de Judá, que fala sobre o rei Josafá. Houve também uma profecia no livro de Crônicas, no 2º Livro de Crônicas, no capítulo 20, do verso 35 ao 37. Eu vou ler aqui. Porém, depois disto, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. 36. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. 37. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Jeosafá, dizendo, Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Observe isto aqui. O rei Josafá, ele contou grandes navios para navegarem até a terra de Ofir, e trazendo ouro. Mas eles se quebraram em Ezion-Geber, e nunca chegaram a navegar. O que é que nós temos que parar para meditar aqui? É o seguinte, os projetos humanos, eles são vulneráveis. Estão sob o juízo de Deus. Nenhum plano é absolutamente seguro. Nenhuma providência é 100% sábia. Daí, a permanente atualidade da exortação que Tiago faz, de que eu, você, nós não podemos confiar demais em nossos próprios designos. Em vez disso, nós devemos acrescentar uma cláusula muito importante em nossos planos. Tiago, capítulo 4, verso 15, fala, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Nós precisamos tomar muito cuidado com disfarces, com armaduras. Veja, pegue o exemplo de Acabe e pegue aqui o exemplo do rei Josafá e nós podemos tirar grandes lições daqui. Houve uma profecia contra Josafá, houve uma profecia contra o rei Acabe e ela se cumpriu. A palavra de Deus, ela sempre se cumpre. A palavra que ele disse, Eliezer, no caso, Eliezer, ele disse para Josafá foi, o Senhor despedaçou as tuas obras. Então não prospera, não vai avante projetos, planos, aonde não se coloca Deus, não se conta com Deus. É uma triste realidade ainda hoje em nossos dias. Muitos projetos falham, se frustram, porque as pessoas não confiam no Senhor, não confiam os seus planos ao Senhor. Os projetos humanos são vulneráveis. Então esta história da bala perdida e dos nazivos quebrados, na mesma página, essas duas histórias na Bíblia, é para nós meditarmos sobre isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê sempre a capacidade de realizar e de ser bem sucedido na vida em todos os teus projetos. A Bíblia fala, confia no Senhor e não te estribes em teu próprio entendimento. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aproveito a oportunidade para te pedir, se você ainda não se inscreveu em meu canal, se inscreva e clique no sininho para receber notificação. Eu estou gravando todos os dias e então sempre você vai estar sendo notificado daquilo que estou postando aqui no YouTube. Que o Senhor te abençoe e te guarde, no poderoso nome de Jesus. Amém.